Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo fazer uma face news pra vocês galera, mas antes eu gostaria de agradecer a vocês pelos 11 mil inscritos, muito obrigado galera, em breve vou estar lançando aí um vídeo especial de 11 mil inscritos aí, é um vídeo foda pra carai, eu particularmente curti, e vocês vão curtir também galera. Voltando agora ao assunto de news galera, é o novo mapa Storm mano, é no site do Arface Russo, onde apareceu isso, vai ser o mapa Storm, o nome é Black Mamba, tá ligado, como vocês podem estar vendo aí velho, eu mano, sinceramente velho, eu gosto de Storm pra caralho, gosto muito de Storm mesmo velho, e sinceramente curti o mapa velho, curti o mapa, pelas imagens parece ser legal, tá ligado, Lembra um pouco da Domination lá, aquele, aquele, acho que é Sirius, não sei, o nome do mapa, Domination, não sei ao certo o nome do mapa, me corrija se eu estiver errado, eu curti brado, eu curti pra caralho mesmo esse novo modo aí, tá ligado, e eu queria saber a opinião de vocês velho, o que vocês acharam, eu curti muito velho, muito mesmo velho, e pra quem não viu velho, ontem eu fiz um vídeo também, Mostrando as skins das armas, pra quem não viu, eu vou estar deixando aí no vídeo pra vocês, assistirem, é, o nome das skins são skin pre-open cup, eu acho que esse é o nome que tá no site do Arface Russo, tá ligado, eu não sei se virar para o BR, vamos esperar pra ver, e é isso aí galera, o vídeo de hoje é curtinho também, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí, pra ajudar o pai, e é nóis clã, abração do dividrinho e fui! E aí